Quem não for no jogo hoje, ou é liso ou desorganizado O jogo é fora de casa, em Umas Mas em Umas é aqui do lado de Goiânia, pertinho, quase chegando aqui O negócio é ter um jogo, 3h30 da tarde, de uma quarta-feira É, se bem que o jogo do Goiás é digno de jogo de Champions League mesmo Quem não pararia numa quarta-feira à tarde pra assistir Umas e Goiás? Hoje tem Goiás, hoje tem vídeo pré-jogo de Umas e Goiás Pela sétima rodada do campeonato goiano E aí, como é que você vai fazer pra assistir esse jogo? Tamo junto, mais informações depois da vinheta Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldino É o seu canal do Sintonia Esmeraldino, a sintonia entre você e o Goiás Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, eu te convido a se inscrever Deixar o seu like e ativar o sininho Para ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos Todas as lives que a gente fizer aqui no canal do Sintonia Esmeraldina Porque é o canal que é feito de Esmeraldino para Esmeraldino Te convido também a conhecer os nossos parceiros, aqueles que incentivam e acreditam aqui No trabalho do Sintonia Esmeraldina Para continuar produzindo conteúdo para você, Esmeraldino A xpro365.com, a sua casa de apostas A Conceito Goiás, que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado Com produtos oficiais do Goiás Bonés, camisetas, tudo isso você encontra na Conceito Goiás A Shopping do Escritório tem uma linha completa de imobiliário para escritório E também para você que faz o seu home office E o Portão 62, que é um espaço totalmente temático, dedicado a esporte Para você assistir aquele jogo de basquete, futebol, futebol americano Com seus amigos, um espaço totalmente temático, dedicado ao esporte aqui em Goiânia Fica lá no Setor Marista, próximo ao Bahrein Começando mais este vídeo para falar de Campeonato Goiano Primeiro jogo do mês de fevereiro Iumas e Goiás Três e meia da tarde De uma bruta de uma quarta-feira Horário comercial E teremos aí jogo do Goiás Para a nossa tristeza Que a gente que gosta de acompanhar O Goiás vai ter que aí Fazer aquele, um famoso Um olho no peixe, olho no gato, né? Porque vai ter que dividir as atenções aí com o trabalho Quem pode, né? E assistir aí Esse belíssimo jogo De Iumas e Goiás Goiás que volta a campo Após a vitória no Clássico Volta a campo hoje Para enfrentar o Iumas Apesar do jogo ser fora de casa Iumas é bem perto de Goiânia Então o desgaste vai ser menor Mas preparei o material aqui Para trazer mais informações Do jogo E falar um pouco aí De Iumas e Goiás Iumas e Goiás No estádio Zico Brandão Às 3h30 da tarde Sétima rodada do campeonato Goiano O Iumas que é décimo lugar E o Goiás que está em terceiro lugar O árbitro é o nosso queridíssimo Jefferson Ferreira de Moraes Assistente é o Leone Carvalho e Rocha E assistente número 2 Bruno Wesley Borges da Silva Jefferson Ferreira que apitou o primeiro jogo Eu estou aqui na frente do rosto desse rapaz Mas ele apitou o nosso primeiro jogo A nossa vitória Contra a Aparecidência O Jefferson Ferreira Que é um árbitro Com todo respeito ao profissional Ele gosta de aparecer bastante É bem caricato E gesticula bastante Para o jogo Picota o jogo bastante Para quem for assistir o jogo Hoje às 3h30 da tarde Prepare-se Para ter um jogo Bem parado Bem picotado Aquele jogo que Qualquer coisinha Para Converse com o jogador Vai ser aquele E é o estilo Do Jefferson Ferreira A transmissão Fica por conta da Dazon Que tem parceria Com o nosso futebol Que é um canal fechado Um canal de per-per-view Está aí a 15h90 Disponível na Claro Na Sky E na DirecTV Go Eu nem coloquei aqui Porque o pessoal O feedback dela Não tem sido muito bom O histórico de jogos Entre Iumas e Goiás Foram feitos 46 partidas Com 21 vitórias Do Goiás 10 vitórias do Iumas E 15 empates Foram marcados 77 gols pelo Goiás E 48 gols pelo Iumas Lá com o mando de campo Do Iumas Aconteceu a metade das partidas Foram 23 partidas Com 9 vitórias do Goiás 6 vitórias do Iumas E 8 empates 30 gols marcados pelo Goiás E 24 gols marcados pelo Iumas Se a gente olhar assim por cima O retrospecto Até é equilibrado Por ser uma partida Com a equipe do interior Mas Quando eu fiz levantamento Aqui O último jogo Foi em 95 Mas eu achei curioso Porque o futebol de Goiás Geralmente Coloca amistosos E o último Eu vi um gol ontem De 2 mil Gol do Túlio de Falta Eu não sei se esse jogo Era oficial Ou se era só Nem amistoso Não era Eu não sei O estádio É o Zico Brandão Zico Brandão É aquele estádio Típico de interior Aquele estádio Bem pequenininho Tem capacidade Para 4.380 pessoas Mas o Beppe Não sei se é porque O Beppe Falou assim Não Vai ir A torcida do Goiás Em peso Para Iumas E liberou apenas 1.300 ingressos Para a venda Tanto para Mandante Quanto para visitante O ingresso Para visitante Ficou aí A 50 reais A inteira E 25 reais A meia Então se você chegar A camisa do Goiás Vai pagar 50 reais A classificação Eu fiquei Na frente De Iumas e Goiás É o jogo Que abre a rodada Abre a sétima rodada Goiás Se vencer Pode aí Alcançar o Atlético Até ultrapassar O Goiás Tem chance De terminar A sétima rodada Como líder Do campeonato Se o Goiás Vencer O Goiás Será O líder Do campeonato Porque amanhã O Atlético Enfrenta o craque Ou o Goiás Assume a liderança Isolada Ou Termina a rodada Em segundo lugar Porque Só se o Goiás Ultrapassar O saldo de gols Do craque Do craque Três derrotas para tentar escalar, porque como o jogo de domingo foi bastante desgastante para o time do Goiás, o Goiás jogou com uma menos boa parte do jogo, a expectativa é que o Goiás não vá com força máxima, o Goiás faz também o rodízio hoje durante o jogo. Temos a informação do Pedro Pimenta, do André Rodrigues, de que jogadores da categoria de base, jogadores do sub-20, que já estão integrados ao elenco profissional, foram relacionados para o jogo. E eu buscando aqui, por exemplo, jogadores que não jogassem, por exemplo, é o caso do Eduardo Turan, que não jogou ainda e pode ter uma oportunidade de estrear hoje. Isso aqui não é uma informação, é uma suposição minha. Eu escalaria o Goiás de duas maneiras, com Tadeu, Turan e Edu, Hugo e Bruno Santos, Guilherme Oliveira, Zé Ricardo, Alain, Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. O Vinícius não treinou ontem, a informação é do Pedro Pimenta, acredito que seja uma escalação semelhante a essa aqui, ou essa segunda opção, entrando o Carlos Maia no lugar do Alain. E o Wendel ali pode ter uma grande chance, eu acredito que o Coutubeiro deve dar chances aí para os meninos da base. A gente vê eles jogando no time principal, mas aqui é bem a suposição, esse aqui eu confesso que foi difícil eu montar essa escalação, porque a tendência é que seja um time mesclado, bem alterado, como foi nos últimos jogos fora de casa, contra o Crack e contra o Iporá, então a gente espera ver aí. Jogadores que eu acredito que não vão jogar hoje, são os casos, o Johnny Lucas, o Felipe, eu acho que o próprio Sander, o Bruno Melo, jogadores que vinham tendo uma sequência, né? O Felipe jogou dois jogos apenas, eu acredito que vai ser poupado aí para o jogo do Grêmio Anápolis, não poupado, vai dar um descanso aí, porque o jogo de domingo com o Goiás com a menos foi um pouco desgastante. Os próximos jogos do Goiás, aqui em fevereiro, até o dia 15, vamos acabar a primeira fase do Campeonato Goiano, então os próximos jogos do Goiás finalizam a primeira fase, a fase classificatória do Campeonato Goiano, que é contra o Grêmio Anápolis, Goianese e Goiânia que é dentro de casa, e o Goiás encerra sua participação do Campeonato Goiano na fase classificatória, contra o Morrinhos na 11ª rodada, no dia 15 de fevereiro, lá no estádio João Vilela. Para falar um pouco sobre a opinião sobre o jogo de hoje, Goiás que provavelmente vem com um time bastante diferente do que vem jogando, do que jogou contra o Vila Nova, as expectativas são para a estreia do Bruno Santos, lateral direito, que veio do futebol do Chipre, e que o Guto Ferreira utilize alguns jogadores da categoria de base, quem sabe jogadores que se destacaram na Copinha, como o Alain, o Wendel, até o próprio Mina que treinou ontem com o time principal, possam aí jogar. O Cauã é a grande novidade dos relacionados, uma surpresa, um menino de apenas 17 anos, que sai compondo aí a delegação, e quem sabe é um jogador bastante, tem bastante qualidade, já passado quanto o Real Noroeste jogou, como camisa 10 inclusive, jogou com um meia, quem sabe aí o Guto Ferreira não faça a escalação do Cauã aí como titular até, e eu não duvido não, eu até acredito que ele possa entrar durante o percorrer do jogo. Eu gostaria muito que Goiás colocasse jogadores que a gente não viu, por exemplo, o Bruno Santos, o Eduardo Turan, que é um zagueiro canhoto, a gente não viu ainda jogar, na sétima rodada não teve nenhuma oportunidade, o Guto Ferreira que em janeiro utilizou 27 jogadores, como eu disse no vídeo do resumo do mês de janeiro, para você. Então, a expectativa é de um jogo, de certa forma, tranquilo para o Goiás, é uma forma do Goiás dar sequência no trabalho, conseguir mais uma vitória, quem sabe um placar um pouco mais elástico, o jogo de hoje contra o Iumas é um jogo para dar sequência e dar moral, e levar a moral da equipe, e quem sabe aí, por exemplo, o Nicolas, que é o artilheiro do time, tem 4 gols, o horário é muito ruim, é muito ruim, muito ruim mesmo, é difícil você pensar assim, nossa, como que a federação faz isso, né? Não exige que o time, que a prefeitura do município, que o estádio não tenha eliminação suficiente para receber um jogo à noite, então prejudica o campeonato, prejudica a experiência do torcedor, né? De assistir ao jogo, Iumas é bem perto de Goiânia, então Iumas era um bom lugar de se ir, né? Eu acho que teria boa presença do público esmeraldino, mas a gente vai ficar aí por conta da Dazon, para assistir, que vem recebendo críticas aí pela transmissão, então a gente fica na expectativa aí de um bom jogo do Goiás, que tenha essa sequência de vitórias, acredito. Imagino que o Goiás tenha vida tranquila, imagino eu, né? Porque se, meu Deus, passar dificuldade contra Iumas, Grêmio Anápolis, Goianésia e Goiânia, jogos que o Goiás não vai viajar, vai ter uma sequência corrida, mas não vai viajar, ficar aqui só em Goiânia, o Goiás tem que passar o carro. O único jogo assim que a gente vê com dificuldade é o jogo contra o Goianésia. Mas vamos lá, vamos para mais esse jogo, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você espera do jogo, se você está confiante, deixa seu palpite também, vamos ver quem vai acertar aí, eu acredito que hoje é para mais de 3, 4 gols para mais aí, quem sabe uma goleada aí do Goiás contra o Iumas, imagino eu, com todo respeito ao Iumas. Mas vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu o vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos, aqui quem fala é Guilherme Sampaio, o Sampa Mito, te deixo aquele abraço, saudações em Minaldinas, e até o próximo vídeo ou a próxima live. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza